Você teve que ir embora, meu coração entristeceu, mas lembrei de toda a história que você me deu. Não contávam com minha astúcia? Sim, meu avô? Desde quando eu era criança, já faz tempo que eu me sinto morador da vizinhança. Grande gênio, x-pirito, conquistou filhos e pais. Mesmo que seja repetido, sempre iremos rir demais. Quantos anos você tem agora? Tenho oito, por quê? Porque eu não entendo como é que em tão pouco tempo você consegue ficar tão burro. O senhor demorou mais? Você teve que ir embora, meu coração entristeceu, mas lembrei de toda a história que você me deu. Isso, 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 isso. Toda a turma me acompanha desde quando eu era criança. Obrigado, meu chavinho, por marcar a minha infância. Grande gênio, x-pirito, conquistou filhos e pais. Mesmo que seja repetido, sempre iremos rir demais. Mesmo que seja repetido, sempre iremos rirmos mais. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança.